Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Cripto Café, um podcast onde falamos sobre criptomoedas das coisas. Neste episódio estamos cá novamente os quatro, eu, o Malman e outros três traverneiros, que são o Fibrocas, o Kiko e o PH. Peço desculpa Kiko. Apresentem-se a favor, digam olá. Está desculpado. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Ou boa noite. Oi, malta. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ora, neste episódio vamos falar do Wilding, que se aproxima. É no próximo dia 12 de maio. Então, achamos por bem abordar um pouco o tema. E, para quem não sabe o que é o Wilding, iremos falar um pouco antes, o que é a emissão de moeda e afins. O Bitcoin, como vocês devem saber, nasceu em 2008, foi criado pelo Sr. Satoshi, que ninguém sabe quem é. E, na altura, o Sr. Satoshi teve que criar alguns parâmetros para o Bitcoin. E um deles, um dos que está mais acento, é a questão do Bitcoin ter apenas 21 milhões de moedas em existência. Ou seja, apenas irá existir 21 milhões de moedas. E, para esses 21 milhões de moedas chegarem a existir, ele teve que criar uma forma de distribuir as moedas. Ele decidiu distribuir as moedas pelos chamados mineradores, que protegem a rede. E ele, para fazer essa distribuição, criou uma regra, exato, que distribui as moedas de forma igual durante 4 anos. E, a cada 4 anos, divide a distribuição da moeda em metade. Ou seja, começámos com 50 moedas por 10 minutos, por cada bloco. Ou seja, 50 moedas de bloco em bloco, que os blocos são 10 minutos. Equivale a 5 moedas por minuto. E, daí até cá, temos, de 4 em 4 anos, dividida a emissão em metade. Em 2013, foi 2013, tenho-se aqui a ponte. Ou 2012. 2012. 2012, passámos para 25 moedas por bloco. Em 2016, voltou a cortar e passou para 12 moedas e meio, que é onde estamos agora. E, a partir do próximo dia 12, vai passar para 6 moedas por 25. Precisamente. Pela primeira vez destes dois dias. Já passámos para uma taxa de inflação bastante baixa. Cada vez vai baixando mais. Exato. Exatamente. Tanto que, a partida, se assumirmos que a procura se vai manter pelo menos idêntica, há de fazer o quê? Aumentar o preço. Number go up. A partida, sim. Em teoria. Alguém tem ideia de porquê que o Satoshi poderá ter escolhido esta forma de distribuir moeda? Eu acho que, mais uma vez, a descentralização. Ou seja, estás a criar uma moeda nova e, se decidires que vais, como é que tu vais dar as moedas, a quem é que tu vais dar as moedas, não é? Ou seja, para garantir que existe descentralização, eu penso que a ideia do Satoshi terá sido, vou dar um incentivo a quem apoiar a rede, porque na altura não havia rede, não é? E, dando uma forma de distribuir as moedas, ou seja, ao criar este sistema, ele está a garantir que a emissão da moeda é o mais descentralizado possível, não é? Óbvio que isto depois teve outras implicações, com a questão que também já falámos, de a questão do mining ser um bocado centralizada, da produção dos chips na China, e porque a maioria das empresas que os produz estão localizadas lá e, de certa forma, acaba por, de alguma forma, monopolizar o mercado. Mas a ideia, penso eu, mais uma vez, terá sido a descentralização. Tem uma coisa que ele acaba por não prever, a criação de dispositivos preparados para minerar, penso eu. Olha, eu acho que num dos... Paulo, sei lá, agora vou ter de procurar, mas ele, por acaso, referenciou esse aspecto, que é o aspecto da especialização do hardware, eu acho que ele, se calhar não assumi que fosse um desenvolvimento, como aconteceu, não é? Em que, realmente, houve uma especialização, tipo, nestes últimos, há oito, sete, oito anos, que foi uma loucura, basicamente. Mas eu acho que, pelo menos, ele ponderou isso, ok? Num dos postos que eu li, antigos, até tenho a ideia que era no... Não sei, na mailing list do Cyberpunk, pronto, eu acho que ele, num dos postos, ele referiu isso, mas, epá, não sei se ele esperava que fosse uma especialização tão... Sim, ele, se calhar, num preview foi que a centralização da produção dos chips ficasse centralizada, vá? Ou seja, eu acho que ele previu que houvesse maquinaria especializada apenas para fazer isto, agora que, depois, ela ficasse tão centrada num só país... Uma só empresa, praticamente? Sim. Que já não é o caso, hoje em dia, atenção. Sim, não é, mas... Da última vez que vi, da última vez que vi, essa empresa a que vocês referem já nem sequer é a que tem o miner mais eficiente do mercado, acho. Sim, mas continua a ser a que vende mais, mas talvez esteja a mudar, mas as outras não são chinesas? Acho que há umas que não são chinesas de Taiwan e coisas de janeiras, mas o problema... Qual é o problema que acaba por acontecer, independentemente de elas serem chinesas ou não, em certa medida, é que... As faves de silicone continuam a estar lá, na maioria dos casos. Exato. Aliás, a descida... A descida... Quer dizer, basicamente agora já estamos a produzir chips em 7 nanómetros. Antes, basicamente, na altura... Na altura... Depois do último halving, 14 nanómetros era cutting edge, loucura, 16 nanómetros. No último bull market, ou seja, nanómetros era a Alderage. Sim. E basicamente, o que é que se passou? Passámos de ter uma série de players nesse mercado para uma... AMD tinha as founders deles, já não tem. A IBM tinha também vendeu. Neste momento de cutting edge, acho que há para aí 3 no mercado. E sim, há uma fora da China, se for. E há que não esquecer que, na China, a diferença entre uma empresa privada e o Estado é muito tênue. Ou seja, no fundo, no fundo, é tudo a mesma coisa, não é? Aquilo é tudo o mesmo saco. Pois. Só um à parte, desculpa. Se calhar quer explicar o que é que são os nanómetros para as pessoas que não sabem? Basicamente, acho eu que é, no meu entendimento rudimentar disso, que é basicamente, e a produção de chips, hoje em dia, basicamente, já estamos a falar quase de bruxaria, os nanómetros é a distância mínima entre dois transistors no mesmo chip. Acho eu, mas pá, provavelmente alguém aqui, ou quem nos está a ouvir, poderá saber melhor. Mas eu acho que é isso, basicamente, quando se reduz a produção e se fala na redução de nanómetros, e agora, por exemplo, a TSMC já está a escolher a 5 nanómetros, é a distância mínima entre dois transistors. O que depois vai levar, eventualmente, a um problema que ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer quando chegarmos a um nanómetro, por exemplo. Sim, está no limite, já muito perto do limite, fisicamente, e vamos lá. Sim. Quer dizer, neste momento, 7 nanómetros já é uma coisa completamente, para nós, tipo, à escala de um ser humano impensável. Sim, sim, sim. Estamos a falar de mining, será que explicamos agora um bocadinho o que é mining, deixamos para outro episódio. Sim, quero falar de azicos e afins. Só para falar um bocadinho daquilo que tu falaste e sobre porquê que o Satoshi terá escolhido o modelo de emissão que acabou por ser escolhido. Eu acho que, por duas, essencialmente, sei lá, isto aqui é sempre um exercício complicado, não é? Imaginar o que é que as outras pessoas acabaram por escolher o que escolheram. Eu acho que o que o Kiko disse é importante, não só na parte de conseguir fazer bootstrap a uma rede, não é? Quer dizer, haver um incentivo aos primeiros participantes. Também, de um ponto de vista económico, haver, quer dizer, basicamente uma redução, não só uma redução da produção de moeda, mas como essa produção ser completamente previsível por todas as partes, não é? E eu não sei se é lá o mesmo que falou de azicos, mas eu sei que ele falou de mais potência computacional e, basicamente, o ponto era, tendo em conta como é previsível, e nós estamos a falar aqui com uma série de dias de antecedência para o halving, quer dizer, como as partes não só sabem emissão, como sabem quando é que essa emissão é cortada, conseguem prever e ajustar, quer dizer, os seus esforços em termos de mining, quer dizer, as suas operações, os contratos de eletricidade que têm, etc, 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 etc. Só para dar aqui também um outro ponto, é que para além da especialização dos chips, na parte do mining, também, portanto, falar que o próprio algoritmo de Bitcoin, o algoritmo da distribuição de moeda, tem um algoritmo de dificuldade, ou seja, temos um ajuste quanto a número de pessoas que participam no mining, e esse ajuste, o que é que faz? Torna-me mais difícil competicionalmente, ou seja, requer mais energia para os miners, quanto mais miners estiverem a participar, isto para manter os blocos em média, numa produção de 10 minutos em média. Vai acontecer, mas já que pegaste nesse tema, vai acontecer uma coisa interessante, no entanto. Se o preço não acompanhar, e acho que isso aí era um dos outros temas que queríamos abordar, se o preço no pós-album não acompanhar a quebra, a quebra na produção, que basicamente vai ser uma quebra de produção de 50% de moedas, isso aí, o preço, para manter as condições de mercado como elas estão, teria de dobrar. O que é que isso vai levar? Isso vai levar a que os miners menos eficientes tenham de sair do mercado, e tenham de sair do mercado provavelmente em grande número, o que vai levar a que esse algoritmo de reajustamento, como falaste, vai ter um problema, porque isso aí se calhar é um tema que podemos guardar para o outro programa, mas o reajuste não é direto, portanto vamos ter provavelmente durante uma série de semanas... Duas semanas. Não, duas semanas no mínimo. No mínimo. Duas semanas com blocos a serem minados a cada 10 minutos. Se o seu reino passar para metade, passa para quatro semanas. Sim, porque aqui, como é dizer que o tempo é irrelevante, interessa o número de blocos, ou seja, se durante o alving, para metade da rede, vamos dizer assim por alto, metade da rede salta a fora, pelas questões que o PH estava agora a falar, ou seja, a dificuldade vai-se manter, mas vai-se ter metade do ashboard. Ou seja, isso em dia vai fazer com que os blocos, em vez de saírem de 10 em 10 minutos, passem a sair de 20 em 20, ou de hora em hora. Não, teoricamente, para o exemplo que estás a dar, para o exemplo que estás a dar, passam a sair de 20 em 20. Sim, pronto, mas se sair metade, vamos ver, não é? Isto porque lá está tudo, passaste um artigo que é muito interessante, que é feito por uma das grandes pools da Bitcoin, depois deixamos na descrição para a malta ver, e nesse artigo eles falam que tudo entre, pelo menos 30% dos mares vão parar. Isto porquê? porque todos que estão entre 16 e 26 teres por segundo, ou seja, isto inclui basicamente tudo para trás do S9, do S9 da Bitmain. O Antminer. O Antminer, exato. E isto, para aqueles que tenham eletricidade a 3.5 cêntimos por kilowatt, opá, isso só existe em China e em mais meia 200 de sítios, tanto que eu sei na Europa, apenas na, não é bem na Europa, mas na Islândia tem preços desses na eletricidade. Ou seja, para comparação, nós cá pagamos 20 cêntimos. Algo. Mais 20 cêntimos. Exato. Ou seja, em Portugal, quem não minar, muito provavelmente vai deixar de minar. Em Portugal, provavelmente, ninguém está a minar. Ou não sei que esteja a minar. Só é dependente. Só é dependente. Ou seja, esta pool, numa estimativa conservadora e mais ou menos otimista, diz que pelo menos 30% da rede vai saltar fora. E apenas vão ficar. Lá está. Os únicos que têm vantagem edge competitivo ainda são os chips de 7 nanómetros e quem tiver custos de eletricidade abaixo dos 3.5 cêntimos por kilowatt. O que é no mundo raríssimo. Por acaso, eu estava a dizer que não há ninguém a minar, mas eu, por acaso, em tempos que conheci e talvez um dia consiga persuadir essa pessoa a juntar-se aqui e falar um bocado sobre isso, uma pessoa que até, quer dizer, um grupo de pessoas que montaram uma operação razoavelmente grande, fizeram um contrato, um contrato com, não sei, agora, é certo, não sei se foi a DPS ou se foi um dos outros providers e conseguiram para o mercado nacional para si é uma coisa bastante competitiva, 10 cêntimos por kilowatt hora. Mas não estão a minar, atenção, não estão a minar Bitcoin, mas tem, já não, mas é uma farm para ir de 600 GPUs, acho eu. Mas aquilo, aquilo, em virtude, não só das altos não terem, não se terem comportado maravilhosamente e quer dizer, e 10 cêntimos, na realidade mundial também não é assim tão competitivo, aquilo não está a correr tão bem como esperavam. Pois é complicado. E daí, lá está, voltamos à questão, ou o preço acompanha, isso é muito complicado e isso traz implicações de segurança para a rede. Sim, mas por exemplo, na semana passada aconteceu uma coisa muito interessante, aliás, há uns dias, não foi a semana passada, três ou quatro dias, foram minados blocos a cada quatro a cinco minutos, porque, é pá, por causa do reajustamento e por causa da participação no número de miners, aquilo estava a demorar muito, estava a demorar bastante tempo e de repente, foram, em umas horinhas, foram minados um porradão de blocos. Pois, porque se calhar noutras horas anteriores teve, pá, aí uma hora sem sair nenhum. E o algoritmo ajustou. Mais do que por isso que estás a dizer, Kiko, porque o ex-rede da rede está a subir bastante. O ex-rede da rede tem estado a subir bastante, o que depois vai provocar esse tal choque. Eu acho que mais do que a segurança da rede ser posta em causa por causa disso, acho que o maior problema que toda a gente vai, vai experienciar, vai ser, quer dizer, os blocos vão demorar muito tempo. E as defis vão ser muito mais altas. E as defis vão ser muito mais altas e vai, e nos mercados vai haver uma cacada de certeza. Sim, e vai centralizar mais o mining ainda na China e nos poucos sítios em que a eletricidade, porque na China, tanto quanto eu sei, eles conseguem ter lá naquela região das barragens três e meio cêntimos por quilowatt, que é um preço competitivo. Lá está para nós aqui na Europa que andámos à volta dos quinze, vinte cêntimos por quilowatt. Depois a mineração vai acabar por se centralizar ainda mais. Aqui em comparação, se formos comparar o, por exemplo, o albing do Bitcoin Cash, que é um forte do Bitcoin e teve o albing dele antes do Bitcoin, tenho aqui a data, foi ao dia em abril. se comprarmos, eles estavam a minar a 3.4 exa-ashes, isto é exa-ashes, antes do albing e exatamente após o albing passaram por uma média de 1.6, ou seja, temos aqui uma queda... O algoritmo de retargeting de Bitcoin Cash salvo o erro é mais rápido do que do Bitcoin. Eles tiveram de alterar isso na altura na altura do fork, acho eu. Mas pronto, estamos aqui a falar de Bitcoin Cash em que o algoritmo é o mesmo que o Bitcoin, é o SH256, mas se formos falar por uma coisa que é o Litecoin, que tem um algoritmo completamente diferente e podemos dizer que os ASICs que são feitos para Litecoin são feitos praticamente só para Litecoin, apesar de existirem outras moedas, o principal é a Litecoin e no último algoritmo que eles tiveram que foi no dia 8, em 2020, mas devem ter enganado, isto foi o ano passado, penso. Foi em 2019 ainda, acho. 2019, mas foi a que me enganei, foi em agosto de 2019. Eles estavam com 480 Tera, acha-se, e neste momento estão com cerca de 180. Também tiveram aqui uma queda de mais de metade. Ou seja, os algoritmos, não se tem visto isto nos algoritmos já nos anteriores, mas eles tendem, neste momento estão a cortar os mineradores, estão a ser obrigados a soltar a foradora, uma questão de custo. Claro, isto depois tudo depende da rentabilidade, não é? Exatamente isso, ou seja, Bitcoin Cash, Litecoin, etc, eles tiveram sempre aquele problema de, é pá, do dinheiro que eles estão a lucrar com o que eles estão a minar, não é? Na Bitcoin Cash, o preço não permite que seja competitivo no fundo, comparativamente ao Bitcoin. A mesma questão se põe no Bitcoin, é igual, ninguém vai estar a minar a seco. Sim, a seco não, claro que não, mas os que têm mais poder vão se manter à partida. Sim, porque lá está, além de ter contratos de eletricidade que se calhar já estão pagos para um ano ou tal, mas mais cedo ou mais tarde não há milagres. Ou porque têm operações mais complexas que já envolvem fazer edging da sua exposição, quer dizer, eles já sabem em média quantas moedas vão receber mais ou menos ou podem extrapolar mais ou menos e podem estar a fazer edging podem estar a fazer edging em contratos de tudo ou em coisas desse género. Apesar de que eu acho que vai haver obviamente uma queda grande dash rate mesmo assim acho que não põe particularmente em causa a segurança da rede para já e depois a grande questão é o que é que o preço vai fazer nos próximos tempos mas isso aí acho que se começarmos por aí nenhum de nós fará grande ideia e vamos ficar aqui o programa todo a discutir Sim, mas isto voltando um bocadinho só ao início desculpem lá só para o pessoal ali em casa perceber ao início saiam 50 moedas por bloco isto a cada 10 minutos ou seja 6 blocos por hora dava 300 bitcoins por hora e 7.200 por dia depois passámos a ter uma lógica 3.600 por dia depois 1.800 e agora vamos 900 ou seja passámos de 7.200 para 900 por dia é uma diferença astronómica por um lado vamos ter menos pressão dos mineradores para venderem há menos 27 mil moedas por mês a entrar no mercado assumindo que todas as moedas são vendidas pelos miners o que não é necessariamente líquidas mas de qualquer forma a maior parte das moedas já estão emitidas já estão no mercado já estão 18 milhões de moedas no mercado neste momento faltam apenas 3 milhões para chegarmos aos 21 milhões o Satoshi decidiu e só lá vamos chegar em 2044 desculpem 2144 não existe muitos anos até chegarmos a esse valor mas a inflação a partir de agora passa a ser cada vez mais residual sempre já tens 18 dos 21 acham que é positivo existir uma data tão traumatizante para os mineradores como é o halving eu acho que tendo em conta a previsibilidade não me parece particularmente grave quer dizer em última análise se um miner de bitcoin que sabe todas as condições da rede e em quando é que vai acontecer um halving que não se prepara para esse acontecimento quer dizer não está a fazer muito bom trabalho e portanto e portanto a rede despede basicamente sim mas não será também mau por uma questão de acabarmos por ficar com um mercado que funciona em ciclos de 4 em 4 anos ou seja já desde o início mais ou menos de 4 em 4 anos existe uma grande subida e depois de uma grande correção e brutalidade com força depende como é que vês se vês isso como uma coisa má podes ver isso como uma coisa positiva podes ver isso como ciclos de geração de interesse também e que como uma forma mais fácil de trazer mais pessoas para o ecossistema sei lá não seria mais fácil termos uma moeda mais estável eu acho que não por um motivo muito simples desculpa interromper mas acho que o facto do preço subir muito é o que atrai mais pessoas pelo menos eu não conheço outra razão existem outras razões tipo por exemplo se terá 1 ou 2% das pessoas que participam pelo bitcoin participam não pelo preço mas pela moralidade da questão de ter uma moeda aberta etc mas na maior parte das pessoas que vêm para a bitcoin eu inclusive vim por perceber que a partir do preço vai aumentar porque há menos quantidade no mercado mantendo obviamente a procura mais ou menos certa eu acho que isso é o que atrai pessoas o que atrai mais gente para o mercado é ganância no fundo pois eu não discordo necessariamente acho que é um bocado isso e haver esses ciclos de interesse de em 4 em 4 anos quer dizer em última análise tu até podes pensar nisso como uma coisa positiva quer dizer dá 4 em 4 o ecossistema tem mais 4 anos para se preparar o ecossistema tem ali quer dizer basicamente é uma altura previsível em que todas as entidades se podem preparar se isso é o melhor modelo ou não quer dizer é difícil exatamente de medir quer dizer só numa realidade paralela é que a bitcoin tem uma emissão de outra maneira portanto tentar perceber o que é que seria a bitcoin se tivesse uma redução absolutamente linear da produção de moeda versus o tipo de produção que tem se tivesse nascido na mesma altura é um exercício um bocado de ficção científica sim não tens o bitcoin mas tens outras moedas o monero decidiu que isso não seria um problema e pôs a emissão antes que decrescerem certo mas o que não podes fazer aí é um exercício comparativo que não nasceram os dois na mesma altura claro o problema é tentar perceber que impacto é que isso teria tido se pá não é um exercício sim não dá exato não dá pois eu acho que isso é muito difícil de fazer aliás conseguimos fazer tipo com alguma pá não é perfeito é como vocês dizem não nasceram na mesma altura por isso é mesmo possível comparar diretamente apesar disso conseguimos fazer uma comparação relativa é pá eu acho que aqui é outro ponto que também é importantíssimo de referir que é o volume ou seja quanto maior é o preço também o volume ou seja a quantidade de dinheiro envolvida é muito maior o que significa que à partida as quedas e aumentos percentuais também são bom não vai haver tanta volatilidade percentual é o que eu quero dizer o que também vai estabilizar se calhar um bocadinho o preço num muito longo prazo vocês acham que daqui por exemplo a 4 anos esta questão do halving ainda vai continuar a ser uma questão tão importante ou vai cada vez perder mais mais importância pá eu deixo já agora eu acho que nunca vai perder importância por um motivo porque os novos entrantes no mercado a nova malta que está a entrar vai sempre vai sempre discutir este ponto ou seja quanto mais nova gente entra no mercado mais relevante vai ser este ponto para eles ou seja nós ainda somos muito poucos eu acho que o pessoal tem por ser direito é que somos muito poucos ainda a usar e a ter bitcoin há uma grande quantidade de malta que ainda vai entrar e para eles isto vai ser uma nova discussão basicamente sim mas em termos práticos cada vez mais vai ter menos impacto concordo e estando a rede a dar menos bitcoins aos mineradores acham que eles vão continuar a ter interesse em minerar imaginamos que chegamos a 2.144 a partir de nenhum de nós lá chega pode ser que sim não acredito mas imaginamos que chegamos lá e a emissão passa para zero acham que as taxas são suficientes para incentivar os mineradores a continuar vai depender do preço isso é o preço o Satoshi tinha uma resposta sobre isso ele achava desde o Zuman chegando dessa altura ou o preço estava a zero ou haveria milhares de transações que iriam subsidiar essa variável é uma variável complicada de estimar mesmo com o preço envolvido porque os miners têm quer dizer um incentivo ao haver uma block emission tem um incentivo previsível do que é que vai ser o retorno do trabalho deles a partir do momento que isso deixa de acontecer deixa de acontecer aí há duas visões que eu acho interessantes por exemplo o Peter Todd acha que isso é um problema grave e um problema insuperável e que a Bitcoin terá eventualmente de mudar a sua emissão por razões de segurança uma posição diferente por exemplo que eu já ouvi o Andrés Autonopolis defender é que acha que chegando a essa altura sendo o ecossistema suficientemente grande e havendo empresas pessoas entidades dependentes de Bitcoin elas continuarão a minar mesmo sem essa previsibilidade do block reward porque dependem disso da mesma forma sei lá um exemplo que não é um grande exemplo mas da mesma forma que há uma série de empresas que contribuem para projetos open source por exemplo o kernel de Linux em que sei lá a Red Hat tem 100 funcionários a trabalhar a Canonical tem não sei quantos funcionários a trabalhar a SUSE tem não sei quantos funcionários a trabalhar naquilo e alocam recursos quando na realidade não têm quer dizer não há nenhuma obrigação dessas empresas é obrigar a alocar recursos mas como estão tão dependentes da existência daquele projeto acabam por alocar recursos e nós também não sabemos qual é o preço da eletricidade nessa altura que é um ponto importantíssimo para esta questão também e se vamos estar minando a Lua ou não por exemplo sim mas nem é só questão do preço da eletricidade porque no Bitcoin tu precisas da eletricidade e precisas do ASIC do circuito específico para a mineração para um caso como a Monero em que por enquanto continua a ser resistente a ASIC já seria já faria mais sentido falar-se do preço da necessidade sim mas aí também tem projetos interessantes por exemplo um dos grandes fabricantes de telemóveis agora vai começar a incluir ou vai pelo menos permitir que seja a mina do Monero nos seus HTC lançou há pouco tempo essa notícia garante pelo menos que há uma certa centralização que se vai não sei que esperar o telemóvel em 5 anos não mas mas acho que a visão do Satoshi era um bocado mais ele no papel diz que supostamente devia ser um CPU um voto na mineração pois pronto ou seja ele acreditava eu acho que ele acreditava mesmo na descentralização e ele acreditava que as pessoas por terem Bitcoin também o iominar porque era do seu interesse um bocado no fundo como o PH estava a dizer isso mas isso cara vai acabar por acontecer exatamente pois agora a questão a questão é nós também temos de ter algum cuidado em quer dizer o Satoshi obviamente foi um tipo que teve uma ideia espetacular ou uma série de tipos ou uma mulher ou um cão quer dizer não sabemos muito como é que é que ia ser um cão mas quer dizer temos de ter algum cuidado em tentar achar que havia uma série de coisas que eram fáceis para ver na altura quer dizer e a Bitcoin vai fazer a rede vai fazer ou fez 11 anos e há uma série de coisas há uma série de variáveis que eram impossíveis de prever na altura algumas boas outras más ele próprio se calhar ficaria surpreendido com o que o projeto já conseguiu agora sim ou ao contrário ficou desiludido e por isso é que se foi embora bem também depois há as teorias porque o Gavin o Gavin foi falar assim pois ou porque se calhar viu que a coisa não ia no sentido em que ele queria não sabemos nunca vamos saber também é especulação talvez um dia ele ainda possa aparecer acho que era a pior coisa que podia acontecer mas atenção ele já apareceu ele já apareceu ele anda aí ele está a falar de dizer quem é que ele é o Craig Wright claro então ele até criou uma moeda que ele diz que é a visão do Satoshi vocês vocês nem são um pouco cremes a questão do Satoshi é que ele na altura conseguiu uma coisa de várias coisas complexas fazer uma coisa bastante simples que é o blockchain e teve que decidir certos parâmetros que neste momento já é possível ver que não foram os mais corretos mas a coisa já foi decidida e não há não há forma de alterar e a questão do Jazi que acho que é uma delas poder é possível é possível mudar era uma questão de vontade política mais do que técnica mas eu aí acho que se calhar temos de manter essa de levar essa discussão para o outro programa porque eu não concordo que seja boa ideia mudar ponto número um exatamente eu também acho que não é boa ideia mudar mas acredito que seria uma coisa essa parte tinha sido aberta na altura que quando foi criado a possibilidade de mudar algo por isso talvez fosse uma opção neste momento também já acredito que não é uma possibilidade eu acho que é toda outra discussão que temos de guardar para o outro dia porque eu também não tenho certeza que isso seja porque a minha visão sobre ASICS não é necessariamente a tua e a do Kiki portanto se calhar é uma discussão é uma discussão que se calhar podemos fazer um prós e contras no futuro chamamos a senhora que faz moderação disso ia não não ficamos já as 4 é pá a Fátima Campos Ferreira não ia ser engraçado temos estado a falar principalmente do Bitcoin vocês conhecem outras moedas que tenham uma emissão diferente do Bitcoin mas ao mesmo tempo interessante temos o Litecoin que é basicamente o Bitcoin vezes 4 não muda muita coisa muita coisa e outros projetos que tenham interesse eu acho piada ao Ethereum por um motivo porque acho que o Ethereum tem literalmente uma emissão como se fosse uma moeda não como se fosse dinheiro eu acho isso muito interessante sinceramente o facto de não haver um número estipulado é também algo que pode ser muito útil no futuro apesar de nós acharmos é pá não porque isso tem de ser com um número limitado etc talvez não tenha talvez não tenha porque o propósito pode ser outro e no caso do Ethereum acho que é muito interessante porque o propósito daquilo é ser um world computer não é um computador mundial digamos é uma plataforma nós devolvemos contratos inteligentes devolvemos programas que é pá são automáticos automaticamente executáveis etc ou seja acaba por ser uma emissão completamente diferente da Bitcoin mas mesmo porque os ideais e o propósito é outro eu acho que isso é muito interessante e muito importante existir na nossa comunidade no caso do Ethereum eles não têm nenhuma emissão e é isso exatamente que ele acha interessante eu aí também discordo discordo violentamente mas acho acho que sei lá em última análise acho que não precisamos de mais central bank acho que o conceito de central bank em última análise não é uma coisa muito interessante e apesar de tudo nós temos bastante bem documentado todos os problemas que isso acarreta mas novamente acho que se entrarmos nessa conversa estamos aqui a criar estamos a criar aqui uns prós e contras uns atrás dos outros não mas mas lá está numa num projeto que no fundo não tem a pretensão de ser uma moeda se calhar faz todo o sentido que não haja um limite e acho que é isso que o Favreiro estava a dizer precisamente isso apesar de tudo é um projeto que rompeu o seu contrato social ao fim de dois anos portanto eu também não tenho grandes expectativas se calhar agora depois do shot fire não mas deixe-me interromper por um motivo até a própria Bitcoin rompeu o seu contrato social em 2011 talvez se eu não estou em erro quando a Bitcoin também teve que fazer um rollback ou seja não era suposto acontecer o Ethereum também e lá está eu não estou a proteger atenção eu não estou a dizer que concordo com o que aconteceu com o Ethereum mas o que eu estou a dizer é que bom foi algo que aconteceu foi uma decisão da comunidade mas pronto eu não estou a dizer que foi uma boa decisão mas aí estamos a falar aí acho que estamos a falar de duas coisas substancialmente diferentes apesar de tudo no caso da Bitcoin no caso da Bitcoin tínhamos um bug na rede um bug na rede certíssimo no caso de Ethereum tínhamos numa coisa que era externa à rede quer dizer tu estás a defini-lo como um EC tu estás a defini-lo como um EC o que eu vi foi uma pessoa que seguiu uma pessoa que seguiu as regras do contrato que estava a estabelecer e através das regras do contrato estava a estabelecer aliás não das regras do contrato mas a partir daquilo que o contrato permitia usufruiu e apesar de tudo o Ethereum tinha aquela premissa que o código era suposto ser a lei dentro da rede quer dizer aquilo não foi uma falha do protocolo foi uma falha do desenho do contrato e agora e a questão atenção já houve uma série de falhas de desenhos de contratos que não levaram ar de forcos no fundo pois o Vitálico o Vitálico não tinha lá tanto bem voltando a falar da emissão sim acho que temos o caso por exemplo do Green que é interessante porque também não tem um limite fixo e vai mas é previsível são 50 moedas por bloco para sempre não é uma moeda por minuto acho que não acho que são 50 moedas por bloco para sempre e acho que isso não dá uma moeda por minuto eu não me coloco o block time não acho que é um bloco por minuto 50 moedas para sempre pronto indiferente é a mesma emissão para a eternidade mas aqui um ponto importante é só uma das implementações do Mimbal Wimbal ou seja eles escolheram existe mais exatamente ou seja eles escolheram essa emissão não é que esteja de acordo ou desacordo é o que é mas eu acho interessante é o próprio protocolo Mimbal Wimbal o Green é interessante e tal mas não é eu acho que o problema aí o problema e eu por acaso discuti bastante isso na altura antes do Mimbal Wimbal antes da mainnet ter se lançado que eu achava que eles por terem escolhido aquele tipo de emissão iam ter perpetuamente um problema de fazerem ao tentarem fazer bootstrap à rede basicamente quer dizer quando tu quando tu como alguém que acredita no projeto e alguém que quer ter moedas e ajudar o ecossistema a desenvolver tens pela frente basicamente uma inflação doentia o teu incentivo para participares nessa rede torna-se muito mais pequeno sim ou pelo menos para começar no início para caminar já se posso minar daqui a um ano é igual ou daqui a dez ou daqui a cem mas depois isso é uma espiral isso é uma espiral não é? depois não consegues não consegues cativar a malta no início quer dizer alguém que entra começa a alvar com uma inflação gigante salta logo a inflação passa só para menos de 2% em 2069 é lá é sempre maior que isso e neste momento inato seria enorme que o projeto tem dois anos penso eu temos um exemplo de um projeto com uma inflação gigante e como é que está a correr em termos de adoção e não sei o que Zcash por exemplo apesar de não ter o mesmo modelo de green tem uma inflação brutal e tem uma taxa de adoção muito pequena em geral e uma taxa de utilização ridiculamente baixo mas a emissão do Zcash acaba por ser igual ao do bitcoin o seu lançamento foi o projeto numa altura em que o mercado já estava saturado de moedas sim também tivemos a mesma inflações desse género com o Moner no início sim mas ao fim de termos o que do sexto ano por exemplo dessa Moner e já tens uma inflação mais ou menos ao nível de bitcoin ou mais reduzida mais reduzida do bitcoin neste momento é mais reduzida até dia 12 é mais reduzida eu posso dizer que por exemplo o green eu estou a olhar aqui para o Bittrex desculpem para o gráfico do green no Bittrex green USD e aquilo caiu de 6 dólares 6 dólares e meio para 50 cêntimos no último ano basicamente ou seja pode recuperar pode mas lá está o que vocês dizem o incentivo para participar é nulo daqui a um ano vai ser a mesma missão e por aí consecutivamente ou seja vocês são de acordo que faz sentido por exemplo no primeiro ano ter uma inflação stupidamente grande para dividir as moedas pela maior parte dos participantes que nesse primeiro ano decidem participar e todos o primeiro ano vão num espaço de curto tempo e depois a partir daí ter uma inflação mais reduzida para fazer com que os participantes fiquem sim porque acho que faz sentido porque lá está primeiro incentivo a malta a participar e a ajudar a rede e depois em teoria a pessoa acompanha à medida que a emissão vai diminuindo e no fundo é o mesmo que se passou com o Bitcoin e estás a recompensar estás a recompensar mais os que estão a correr o maior risco basicamente claro e moedas com tail emission como o caso do Monero acham que faz sentido? tail emission a definição é que é minerada a grande parte da moeda até uma determinada data ou uma determinada quantidade no caso do Monero até os 18 milhões e depois a partir daí passa a ser minerada apenas 0.3 Monero por minuto ou 0.6 por bloco acham que faz sentido existir uma esta tal tail emission para incentivar os mineradores a continuarem na rede ou preferiam uma moeda que chegasse ao limite e simplesmente deixasse a ser produzida como é o caso do Bitcoin que vamos falar disso há pouco divido-me um bocado nessa questão acho que primeiro o tail emission primeiro incentiva os miners a continuarem e por outro lado também permite que moedas que se vão perdendo em acidentes de barco e outras coisas possam de ser recuperadas mas eu pessoalmente não sei gosto muito desse aspecto do Bitcoin de ser limitado para isso também posso haver até problemas porque em teoria se o Bitcoin chegar a valores astronómicos de milhões um dia se calhar as casas decimais não vão chegar sim nesse caso precisávamos de um consenso da rede para adicionar mais casas decimais mas eu sabes que eu não sei se isso é bom adicionar bom poderia ser bom mas no caso da Bitcoin eu acho que aqui uma questão que é interessante primeiro é bom porque o Bitcoin vai ser a primeira a chegar lá a partir ou seja se isso chegar lá se durar até 2144 vai ser a primeira e nós vamos ter o poder de observar o que é que vai acontecer no comportamento das pessoas que estão a segurar a rede mas eu acho que até é bom haver um limite porque é tipo uma segurança é uma garantia que dá as pessoas que estão a participar que não vão ser criadas mais e para serem criadas mais a partir da vez ter um ar de forte não vai ser a própria Bitcoin a própria rede da Bitcoin que vai assumir esse apagreio digamos para o meu ver eu acho que é bom para o caso da Bitcoin para outros não sei depende sim e foi uma das grandes inovações do Satoshi foi criar esse modelo deflacionário que não existia simplesmente nunca existiu eu por acaso tenho a opinião que o Tailinition acaba por ser bom mesmo pelo fato de estar de incentivar os mineradores a continuar na rede e quanto à questão da pouca inflação ou da deflação acho que acaba por não ser um problema porque chega há de chegar a uma altura em que a quantidade de moedas criadas é inferior à quantidade de moedas perdidas sim em teoria vai tender para zero gosto sempre de pensar que as pessoas vão ter mais respostas pelas suas moedas e não as vão perder mas nunca se sabe concordo com o que disseste se as pessoas vão ter acho que sim da mesma forma quando perceberem será o equivalente a perderem a carteira cheia de notas basicamente queriam falar mais alguma coisa? podemos acabar isto com uma previsão do preço boa para peraí no alving no dia do alving no alving à hora do alving à hora não num bloco em que for o alving ok eu queria só dizer que isto não é um price advice ninguém compra moedas não ninguém culpe ninguém aqui nós não temos nada a ver com as vossas escolhas financiárias isto é só uma coisa aqui um exercício meramente especulativo da nossa parte sim exatamente deixa olhar para o gráfico então neste momento o preço do bitcoin é dia neste momento estamos a dia 3 de maio e o preço do bitcoin está nos quem sabe está nos 8.824 segunda bit stamp bitcoin e o SD o SD o SD exatamente vou falar em o SD eu vejo em euros porque não gosto muito dessas shitcoins mas vai para uma questão de sim sim claro vamos falar na USD eu também prefiro euros por acaso eu vou dizer 9000 9000 acho que vai ficar todo muito perto do qual que está eu vou dizer entre deixa-me pensar vou dizer deixei-me olhar o tipo o gráfico eu acho que vamos chegar talvez aos 12000 deve-se um bocadinho menos mas vá vou dizer 12000 no dia 12 12000 exatamente ok 3,5 3,5 eu vou ficar pelos 10 número redondo e quem fica mais perto paga o almoço está tudo bué de veres bué de veres eu disse o preço mais alto de todos sim mas achei que alguém ia dizer tipo 25000 falta 10 dias também há outra malta a ouvir ninguém pode dizer 25000 e depois tem que usar sim podia alguém estar aqui a dar uma de como é que se chama mega boa sim mega eu por acaso não estou assim tão buco mas acho vai ser um bom ano para que a cripto em geral agora é isso acrescentando a tua pergunta qual é que será o preço de bitcoin vou fazer duas propostas qual é que será o preço de bitcoin a 31 de dezembro de 2020 e a 31 de dezembro de 2021 alguém quer apostar uma de maxi é pá eu depois não quero eu não quero comer nada mas 2020 2020 11000 nós ia fazer triângulos no mapa 2021 55 55 eu por acaso não tenho previsões nenhumas o que eu dissesse seria mandar números a hora não tenho mesmo ideia nenhuma mas o que é que manda números a hora então papai então eu vou dizer 3k nos dois anos sim não é no final deste ano não é este e depois não vou seguir ah no final deste ano 5 e depois no outro 3 estou bem de beiris ok eu vou dizer deixa-me ver eu vou dizer no final 2020 vou dizer 30 mil e no final 2021 vou dizer pá vou dizer número ridículo vou dizer 500 mil é pá eu acho que se tivermos chegarmos a 30 mil no final deste ano é sinal que no início do ano provavelmente vamos continuar para cima e no final de 2021 vai ser um desastre pois lá está é aos 4 anos a funcionar eu diria para aí 18 mil no final deste ano e 50 mil para o ano que vem é pá acho que vai dar a nossa expediência mas mas os 50 mil é tipo o sítio onde vai bater e depois vai cair de ali para baixo aos 45 48 sim eu estou a falar de tops exatamente agora estão ouvindo isto é só malta a posicionar-se shorts já shorts a serem abertas neste momento 50 mil já tenho valor seguro duas pessoas diferentes disseram que vai estar nesse range é isso mesmo é isso e o que é que vocês estão a achar do podcast acho que está impecável acho que está impecável acho que pá não tenho grande coisa a dizer sobre isso acho que está acho que isso são os nossos ouvintes que têm de dar a opinião e se quiserem para algum tema que gostassem que nós falássemos se calhar ainda não falámos para algum qualquer tipo de feedback acho que nós agradecemos seria positivo podem-nos mandar um e-mail para geral arroba criptocafé.pt o Kiko vai estar em carrego de ver os e-mails todos ok não mas aproveitava também para dizer se houver malta com projetos em cripto em Portugal cheguem-se à frente a gente gostava de vos ouvir tínhamos todos o gosto em ouvir pessoal com coisas para dizer ou mesmo leigos só ver alguém que não sabe nada de bitcoin e queira aprender numa hora mandem-nos um e-mail que a gente faz-vos a cabeça isso é épico por acaso mas sim malta com projetos cheguem-se à frente sigam-nos nas vossas plataformas preferirem youtube soundcloud estamos no iTunes portanto estamos em qualquer plataforma de podcast se vocês procurarem se forem a vossa plataforma de podcast procurarem criptocafé a partir de aparecer se não aparecer mandem-nos um e-mail a reclamar que é para a gente ver o que é que pode fazer eu nem vos disse mas estou a pôr também os episódios no library que é uma espécie de youtube descentralizado bem jogado só porque sim mas bem sigam-nos façam gosto partilhem com os vossos amigos que nós alimentámos-nos dos bichos um pouco já agora só dizer que os episódios vão começar a sair todas as quartas-feiras ainda são 100 horas marcadas mas a partida sai sempre para a quarta-feira e é isso olha pessoal que tem projetos já sabem e o Trust a malta da Associação Portuguesa de Bloco de Crescer em Criptão Moedas toda a gente que queira mandem coisas é isso cheguem-se à frente um abraço é isso malta obrigado até para a semana até a semana